Ahn... Água? Tem que chamar na porta... na área anterior aqui Esse aqui é... a goteira ia sumir Vamos Cadê você? Obrigado Pode apagar mais Ahnão Ups Agora tem que trazer o espírito da planta Puta Eu tenho alguma... Ah, peraí Tem uma semente aqui E eu não consigo pegar Ah, acho que agora eu consigo Vem pra cá Como você quebra mim Obrigado Você consegue quebrar? Não Preciso do espírito da... De fogo Que legal Não Opa, peraí Peraí Vou usar isso Se tem é pra usar, né? Então... Não faz sentido continuar guardando Todo mundo... Ixi Todo mundo nascendo, vai Me ajuda aí, Efrit Mata eles Os zumbis das cores diferentes Atira nele? Atira não, dá um soco nele Ok Ok Ups, ainda tem mais um aqui Mais? Ups, é, fui pro outro lado errado A direção errada Ok Não Se eu pisar nisso aqui, acontece o que? Parar de rolar a pedra Então... Você vai me ajudar em alguma coisa? Ah, se eu... What? E aí? Não era pra você ficar aqui em cima? Você não... Não, não tá me ajudando, né? Ok, pelo menos eu passei na raça O que? Morcegos e ropes Ah, keys e ropes Chaves e cobras A lógica é Legend of Zelda O que? O que que fez? O que que fez? O que que fez? Fazer eu pegar fogo ali? O que que me fez pegar fogo essa? O que que eu ia dizer? Ok Eu não vou cair Eu não vou cair Porque dá pra passar por aqui Ah, tem... Fake Olha, mais força pra você Deixa eu passar Tá? Ah, não! Vou voltar tudo de novo Chegou meu... Ok Pelo menos acho que agora tá tudo aberto, né? Não, não é aqui que tem que ir Preciso recuperar minha vida primeiro Então, pixie Vamos? Vamos lá Tá ok Ah, ah Aquela porta que tava fechada antes Agora tá aberta What? Então é só voltar lá Eu vou precisar da água de novo? Eu vou precisar da água de novo? Acho que não, né? Não Tudo aberto Tudo liberado Ops Aquela água ali? Por que que será que tem aqueles dois jatos de água Saindo do buraco lá? Ok Me ajuda Fica aqui... Ah! Ainda tem mais um Vem aqui Ficar em cima Era pra ficar em cima, não é pra soltar Ah! A cobra ela se autodestrói Nada de ser... Me ajuda aí Aí, valeu Bom Aquele baú lá não serve pra nada Como é que eu vou passar aqui? Como é que eu vou passar aqui? Curar Volta Só se eu... Consegui! Ok E agora? Como é que eu vou passar aqui? Tem que passar por trás? Tem? Mas como é que eu vou abrir? Será que é uma planta? Ou você abre aqui pra mim? Vem aqui Você faz alguma coisa? Ah! Ok Ups! Acho que agora eu tenho que... Soltar com o meu bracelete normal Não! Sim! Ok! Pfff! Ah, esse é o cubo Tá parecendo mais um chefe Mas esse... Tá parecendo mais um chefe Não tem como eu dar um save Quebrei o seu selo... Se é a origem do... Poder de... Adito Ha! Pelo menos o cubo não tá aqui comigo Só se tiver no... Arma... Item... Ah, tá aqui Eu nem vou usar De repente... Faço alguma cagada aqui Ok, hora de devolver Você tá bem? Ah! É o meu pai Sim, é... Mal... O... O cubo vem das forças do mal Naaaaaam!!! Aguente firme Pra onde tem que ir então? Onde está a bandeira, né? Então, para chegar lá, tem um caminho melhor? Se é para a esquerda ou a direita, se eu for para a direita, eu teria que subir pela cachoeira, ou então, aqui só subir no norte, talvez se eu subir sempre norte aqui, ainda tem umas cobrinhas. Me dê um item para recuperar a vida. Caralho, é bem interessante vocês me desse item. Ah, um bife, ok, valeu. E esse barulho? Ok, tem que subir mais ainda. Ah não, sai daqui. Sai. Mais para o norte. Até agora eu não lembro de onde veio esse barulho. Ih, caralho, será que está no lugar certo? Aqui não vai me levar para aquele templo? Uh-oh, estou perdido. Eu dei... 360. Sim, eu botei onde eu estava. Bom, se não é ali. Tem que ir para a direita. Talvez eu tenha que ir para a direita. Vamos seguir aqui. Cair com o gigantão. Milhões de morcegos me atacando. Saem todos daqui. Volta para o Legend of Zelda. Uma laranja. Tem um carinha aqui. Pega ele. Pega de surpresa. Esse baú aqui... Será que é importante? Sabe de uma coisa? Vou lá buscar a sombra da... A sombra não. O espírito da sombra. Para tentar pegar o baú. De repente é algo importante? Ou então, mesmo que seja um bife. Já ajuda bastante. Porque não tem quase nada para recuperar a vida. Em questão de itens. Então, vou dar uma volta aqui. Pegar o espírito. E tentar... Acho que tem que ir pela cachoeira mesmo. Aqui não tem mais nenhuma outra saída. Venha. Vamos lá. Pega aqui para mim. What? Você não vai pegar? What the fuck? Eu acho que só se eu estivesse no mesmo andar. Talvez aqui em cima? Não, não é. Não, não está conseguindo. Não. Nossa, esses morcegos. Pior que eles não estão tirando vida. Muita vida. Estão irritando somente. Sai daqui. Oh, não. Item 1. Vamos tentar só a última vez. Tentar pegar o baú. Daqui de cima. Eu não consigo nem ver. Então, como é que pega? Eu não sei nem... Onde é que está? Ah, eu tenho que ir do outro lado. Volta. Tem uma área ali onde eu posso entrar. Como é que volta? Por aqui. Esquece. Vamos seguir pela cachoeira. E tentar entrar... Tentar chegar lá. Onde está a bandeira. Aqui é o caminho certo. Aqui tem algo. Não. Tem como eu subir para esse monte? De pedra? Tem. Ok. Não. Sai. Ah, se eu quiser eu posso descer aqui. Precisa de uma coisa? Vamos descer. O que tem aqui? Ah. Recuperar... Recuperar não. Aumentar o poder do... Do meu espírito. Agora tem que dar a volta inteira. Ups. Caminho fechado. Ok. Tchau. E aí E aí Tchau.